Oi gente, tudo bom? E hoje eu estou aqui pra gravar pra vocês aquela tag carocorô Que é aquela tag que sempre a guria termina o vídeo com uma cara ridícula E eu estou aqui pra fazer isso, eu espero que não termine com uma cara feia, mas ok E a moeda que eu vou usar é essa aqui Eu vou mostrar que ela não é daquelas que são trocadas, que são moedas de mágicos Ela é aqui ó, aqui tá a coroa e a cara aqui E eu vou pedir pra alguém jogar pra mim E sim, bora começar Vai Pia, joga Cara, vamos ver o primeiro desafio Cara, use batom no lugar... Ah, não Onde usar? Já é Usar o batom no lugar do blush O batom que eu peguei foi esse aqui ó Que ele é um batom roxo ainda possinho E eu vou ter que usar esse no meio do blush Pera lá, deixa eu pegar um espelho aqui E sim, bora fazer isso pra equipado E pronto, o blush está aplicado Joga a moeda Não, ó, pera lá Deixa eu ver só essa moeda aqui Não, pera lá Deu cara de novo, gente Bora ver o próximo desafio Ai meu pai Passa um rabo de cavalo no topo da cabeça Será que o topo da cabeça é aqui ou é aqui atrás? Ai gente Não, pelo amor Caiu o cara de novo, gente O próximo desafio Saiu O próximo desafio é Usar o corretivo como batom Pelo amor de Deus Gente, eu tô muito feia Vocês não fazem ideia Meu pai Você é um palhaço Cara, eu tô muito feia Normal Tá bom, cansei Próximo desafio, joga a moeda Caiu Coroa, finalmente Se caísse o cara Ia ser usar bronze como pó Como que é o coroa Mostrar seu produto favorito para o rosto Esse eu fiquei meio em dúvida Mas vamos lá O meu produto favorito para o rosto Eu acho que é essa base Porque ela é uma base que eu gosto muito Pelo fato de ela ser seca E ficar exatamente a cor da minha pele A cor dela é 2.0 Então ela parece até ser bem escura Mas fica Exatamente o meu tom Então eu gosto muito dessa base E bora pro próximo Joga o ad Caiu a benção da cara Preencher as sobrancelhas com lápis de lábios Meu pai Ó, lápis que eu peguei Ele tem esse tom meio Ele é meio marrom puxado por vermelho Essa tag é desumana Olha a gente Pelo amor de Deus E tcharam Ó, pelo menos a minha sobrancelha está combinando com o meu cabelo Gente, pela... Não, hoje não é meu dia de sorte Caiu novamente essa cara aqui E o próximo desafio é Use delineador como lápis de lábios Que horror E o sétimo desafio Que é o último é Tire uma foto sua Com o resultado final desse desafio E use como capa deste vídeo E sim, bora Deixa eu me arrumar pra foto aqui Porque eu tenho que ficar muito bonita E é essa a tag, gente Espero que vocês tenham gostado Apesar... Eu acho que eu fui a guru Que mais ficou com a cara pintada Porque as duas ficaram muito bonitas E eu não tô bonita Eu tô com cara de filão E se você gostou Deixa um joinha pra mim aqui embaixo E até o próximo vídeo, gente Tchau